Oi meus amores, tudo certo por aí? Eu espero que sim, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um vídeo da nossa correria aqui da mudança, estou aqui no quarto que era da Lu, né? Bom, vou mostrar para vocês o que fizemos, a gente acordou cedo hoje, já começamos a arrumar algumas coisinhas, tiramos a cama lá do quarto, tiramos o box da cama, separamos lá na sala para ficar mais prático no dia da mudança, então está o colchão no chão, forramos, colocamos o colchão, e é isso, vou mostrar para vocês também, gente, alguns calçados que eu comprei para as crianças nesse vídeo, eu sei que vocês gostam de ver amanhã, a gente praticamente só tem hoje para arrumar essas coisas, por quê? Porque amanhã vamos lá na casa limpar tudo, eu acho que eu vou ficar com as crianças e a Gabriel vai limpar, ou com a sua mãe ou com a sua irmã, não é? Sim, estou combinando com elas, né? Se elas vão conseguir me ajudar ou não, se elas não conseguirem rolar, vou lavar tudo sozinha também, não tem problema, gente. Por que sozinha? Porque a escada está sem rede de proteção, então assim, se eu for com as crianças, a gente tem que ficar em cima deles o tempo todo para eles não subirem na escada, então não conseguiríamos. Sim, o que acontece? Se pelo menos, se amanhã pelo menos tiver sol, tudo bem, a gente deixa eles brincando lá enquanto eu vou lavando o quintal, fica um quintal enorme, tudo bem, só que o que acontece? Hoje o dia amanheceu chovendo, gente, então não tem como eu deixar eles lá no quintal chovendo, com eles no molhado, não vai dar certo, entendeu? Então se tiver chovendo amanhã, eu deixo eles aqui e vou sozinho. Olha, os meninos já calçaram aqui a papete nova, gente, olha que lindeza do Capitão América. Eu comprei numa live shop, que é uma live de loja e eles anunciam tudo por um preço excelente assim, mas só para quem estiver na live, sabe? Eu acho que eu fiquei umas duas horas nessa live e aproveitei bastante. Olha que lindeza. Comprei esse tênis aqui para os meninos, ele tem LED, deixa eu tentar acender aqui para mostrar para vocês. Olha que legal. Tinha um único par desse mesmo tênis feminino na numeração da Luísa, porém eu não comentei primeiro, gente, por um comentário. Eu não consegui pegar para ela, fiquei super chateada. Era igualzinho esse, só que era rosa e tinha LED também, né amor? E o mais legal, gente, deixa eu mostrar para vocês, na minha época de criança não tinha isso, mas agora tem até um botãozinho de liga-desliga aqui, acredito, ó, não está funcionando, né? Aí você vem aqui no botãozinho disfarçado que tem esse negócio, e você liga ele, olha que legal. Isso serve, né, para, por exemplo, porque se deixar a Luísa pega ali os tênis e fica toda hora assim, né amor? Para ela não gastar toda a bateria do negócio, né, desliga. E para a luzinha eu comprei essa galocha aqui, que está na moda para usar com aquelas meias. Ela já vestiu no pé, gente, vou deixar aqui a fotinha dela vestida no pé, coisa mais linda, olha só isso. E comprei meia para eles também, ó, comprei para os três, né? Ai, que lindão que eu fiquei, titia, já fiquei muito linda, olha só, olha só, que coisa mais bonita. Bom, então, né, os negócios da cama colocamos aqui na sala, como falamos, para ficar mais prático, né, para o dia da mudança. E eu vou mostrar para vocês como que está lá as coisas no quarto, então. E ficou assim o quarto, sem a cama. Vocês acreditam que eu prefiro até assim, gente? Teve uma época que eu pensei até em deixar o colchão no chão para o quarto ficar assim, porque eu acho que fica melhor. Não sei, né, pensamentos estranhos. Mas eu só não fiz isso porque eu pensei que eu não tinha onde colocar aquela grade que vai debaixo da cama. Enfim, está assim o quarto por enquanto, segunda-feira já é o dia da nossa mudança. Guarda-roupa está tudo vazio, como eu mostrei para vocês no último vídeo. E agora vamos terminar de arrumar as coisas lá. E agora vamos ver o vídeo, né. banheiro aqui do corredor finalizado também, já aproveitei pra limpar aqui o armário, olha gente, tá um cheirinho tão bom, tão bom olha que delícia tudo limpinho ó agora só falta lavar mesmo o banheiro, né não reparem essa gotinha de açaí tá, mas tá aí colocamos tudo aqui na caixa só esse só tipo escova, lenço, que são coisas que a gente usa e a pasta que eu vou deixar pra fora a gente pega o fitão a Luísa já vem com o trabalho dela de cortar vai lá, firme e forte parabéns Lu, é isso aí mais uma caixa, a gente vai escrever tudo em cima viu, pra gente não se perder começamos então a parte da cozinha esse daqui era o último saco preto gente, aí ficamos pensando o que a gente vai colocar nele e decidimos as panelas as coisas porque, por exemplo uma panela assim já dá uma caixa então a gente decidiu colocar as panelas a gente morou numa casa pequenininha a gente morou numa casa pequenininha finalizamos o armário então família ó glória a Deus esse saco salvaram já finalizamos os banheiros os quartos agora a cozinha agora falta pouca coisa né amor gente, não sei o que tá acontecendo hoje na verdade eu sei é porque como eu tô mexendo bastante com mudança com roupa essas coisas e eu tenho o renite entendeu então o pó fez meu nariz fechar muito sabe então eu tô com muita falta de ar vocês não tem noção e é só fazer algum esforcinho igual eu tava fazendo aqui e pronto morro de pó de ar gente como que mudança deixa a casa bagunçada né olha só essas coisas aí ó tudo bagunçado tá vendo mas o que que acontece deixa eu explicar pra vocês amor vai abrindo aí as portas que eu pedi pra você ali eu já desvaziei tudo família deixa eu mostrar pra vocês ó tudo vaziozinho já aqui também amor eu espero que assim esteja já tá tudo vazio aqui ainda não gente porque tem bastante bastante coisa tá vendo ainda que eu desci todo lá de cima né tava com a escada aqui agora desci tudo aqui pra baixo algumas coisas ali que eu vou começar a empacotar ali amor se eu não me engano eu já esvaziei também tudo vaziozinho certo e lá na última só tem alguns detalhinhos também pra acertar já desci tudo lá de cima as minhas ferramentas família eu vou deixar aqui porque enquanto o pintor for pintando apartamento etc eu vou pegar pra fazer todas as coisinhas né tipo por exemplo se tiver algum preguinho na parede como aquele ali tudo eu vou tirar então minhas ferramentas vão ficar aqui por enquanto Gabriel foi no mercado buscar mais sacos de lixo porque aquela tinha acabado eu comentei com vocês né que o outro acabou e aí a gente precisa de mais porque ainda tem algumas coisinhas pra embalar não falta muita coisa ele aproveitou e pegou o lanche natural pra gente comer agora como embalamos todas as panelas as coisas de janta ele pegou uma torta de frango com palmito milho e requeijão e uma pizza de lombo que a gente faz no forno aqui mas você não ia você não ia coisar o fogão tirar as instalações do fogão do gás sim vou tirar tanto da máquina de lavar quanto do gás e vou deixar tudo certinho entendeu se for pra deixar pra tirar na hora e lascou mas como que você vai fazer a torta e a pizza vou fazer depois eu tirando gente estamos guardando os alimentos agora né terminando de fazer a parte da cozinha os alimentos os potinhos que eu mando ao meu avô então vai ser tudo separadinho e ali tá os potes amor eu tô vendo sabe o que você enche você fica até a boca e aí ele rasga é porque esse tacadão olha olha aí esse saco é muito bom e nesse saco aqui tá o brinquedo das crianças gente fui catando tudo que tinha pela casa porque a casa só fica desorganizada por causa desses bendito brinquedo tá mais um aqui ali é lixo que eu vou levar lá pra baixo nossos lixinhos já tão ali gente eu não coloquei os tênis dos meninos não né pra ver como que eles iam ficar olha isso que lindeza tá brilhando tá brilhando oé não tá brilhando olha lá gente o secador de louça que eles tiraram do saco ele tá estranhando um pouquinho mas tá aí né e por fim as nossas decorações né gente olha lá só falta a casinha ali aí vamos tirar esse daqui daqui o meu cachorro que eu acho muito que esse cachorro parece comigo gente comentem aí se vocês também acham ou eu tô ficando doida olha isso é minha cara o cachorro amor como que pode não parece eu acho que você tá ficando louca ah tá mãe tá muito minha autoestima esses detalhinhos aqui gente já combinei tudo com o pintor né ele vai tá passando uma massinha corrida aí alguma coisinha pra tá tampando né todos os funinhos do apartamento inclusive não sei se a gente já falou em algum vídeo mas já fechamos já com o pintor tá bom gente as crianças já foram dormir esse acho que vai ser o último conteúdo em questão de mudança a Gabriel tá aqui chupando manga você já virou um cão chupando manga? um cão chupando manga aqui gente esse é o último conteúdo de mudança provavelmente os próximos vídeos vão ser aqui é que eu nem vi esse cão chupando manga agora eu não consigo chupar mais a manga mano tá engraçado eu vou chupar aqui no cantinho e aí os próximos vídeos vão ser lá na casa parecendo um cão chupando manga vamos vamos eu chupo pessoal essa é a capa desse vídeo o cão chupou no mão oh meu deus mas então gente deixa muito likezinho fiquei muito feliz com o feedback de vocês lá no meu insta falando do cartão que conseguiram um limite legal fico muito feliz mesmo várias pessoas no comentário falando que recomendam esse cartão também vou tá deixando o link do cartão aí na descrição tá dos próximos vídeos então aproveitem muito essa oportunidade que o banco tá dando da gente ter um limite legal enfim meus amores é isso um super beijo pra vocês as coisas ó já estão quase prontas o armário o armário tudo vazio o cão chupou no manga os armários quase tudo vazio e é isso ó o jeito que tá e o quarto eu mostro o quarto lá pra eles ah e o quarto peraí ó aqui no quarto das crianças já está tudo pronto pra mudança a família ó tudo organizadinho e é isso vamos despedir aqui de vocês peraí um super beijo no coração de vocês siguem com Deus e nos vemos nos próximos vídeos tchau meus amores tchau